Sem dúvida que os Estados Unidos são a maior economia do mundo e também possuem as maiores e mais profissionais forças armadas do mundo que são capazes de se deslocar de um teatro de operações para outro, separados por continentes, de uma forma inacreditável e ainda contam com suporte tecnológico que inclui uma rede de espionagem por satélites e também bombardeiros invisíveis a radar Os Estados Unidos montaram na Segunda Guerra Mundial e expandiram vastamente durante a Guerra Fria a sua capacidade de atuar de forma global como nenhuma outra potência do mundo consegue e para manter essa estrutura eles precisam de um gigantesco orçamento anual de defesa Tudo isso aí vai girar em torno do dólar, que é a moeda mais usada do mundo e também a mais estável e a qual milhões de pessoas recorrem em tempos de crise O dólar é a base do comércio mundial, é o pilar dos investimentos e compõe grande parte da reserva de moeda de todos os países, incluindo o Brasil Então pensa agora como é que você pode entrar para esse mundo aí, diversificando seus investimentos, comprando e vendendo diretamente nos Estados Unidos A Nomad te propicia exatamente isso Sem a necessidade de viajar para o exterior e nem saber inglês para se virar numa agência bancária norte-americana Você pode ter sua conta internacional sem qualquer burocracia e também sem taxas de abertura e nem de manutenção E ó, comprando o dólar da forma mais simples possível, através do Pix Vai por mim, não tem coisa mais fácil que isso Direto aí do seu computador ou do seu celular você vai poder investir em renda fixa e também comprar ações da Bolsa Americana E com o cartão de débito você pode sacar dinheiro e também pagar qualquer conta durante suas viagens para o exterior E não só para os Estados Unidos e também não só em dólar Porque a Nomad é aceita em mais de 180 países Tudo isso pagando bem menos do que outros bancos e cartões tradicionais vão te cobrar Abrir uma conta na Nomad é muito fácil Eu levei menos de 5 minutos e tudo que eu precisei foi meu documento de identidade brasileiro mesmo É só baixar o aplicativo e começar uma nova fase da sua vida financeira Pera aí, quer saber mais? A Sala de Guerra vai te dar até 40 dólares de cashback para você abrir sua conta na Nomad agora E comprar seus primeiros dólares Para fazer isso você vai baixar o aplicativo pelo link na descrição do vídeo E utilizar o nosso código Sala de Guerra 40 Corre lá porque a promoção é limitada às mil primeiras pessoas que utilizarem o cupom, tá? E agora, bora lá para a nossa história Até o fim da década de 1930 As Forças Armadas Norte-Americanas eram uma sombra distante do imenso poderio global que hoje representam E suas capacidades expedicionárias, ou seja, a habilidade de atuar fora do território nacional dos Estados Unidos Era sobremaneira limitada por restrições técnicas e orçamentárias A Marinha de Guerra dos Estados Unidos era a força com o maior poderio no período Já contando com um sólido número de couraçados e porta-aviões Muito porque a Marinha podia projetar o prestígio de Washington pelo globo Como também era essencialmente necessária para manter a rede de pequenas possessões norte-americanas no Pacífico O exército, todavia, ainda era pequeno e desprovido de meios de combate modernos Com destaque para os tanques Cuja ausência era reflexo das atrasadas mentes que vinham conduzindo à força no primeiro terço do século XX Que essencialmente haviam esquecido quaisquer experiências aprendidas na Primeira Guerra Mundial O quadro começou a mudar com a nomeação do general George Marshall para a chefia do Estado-Maior do Exército Em 1º de setembro de 1939 Um oficial vocalmente crítico do atual Estado das Coisas E que, com completo apoio do presidente Franklin Roosevelt Começou a promover uma vasta ampliação e modernização de toda a força Marshall defendia a criação e fortalecimento de uma força de bombardeiros estratégicos quadrimotores Que pudesse agir ofensivamente nos dois hemisférios do globo Submetendo qualquer potencial inimigo dos Estados Unidos ao seu pleno poderio destrutivo Ele também comprometeu-se em mecanizar completamente o exército Eliminando por completo a necessidade de cavalos para que a força travasse combate de forma ágil E tivesse virtual infinito poder de deslocamento Sendo abastecida por uma cadeia logística igualmente vigorosa Mas toda essa renovação na conduta militar do exército Não seria o suficiente para criar a força que hoje conhecemos Sem outra profunda mudança Causada por um prolífico engenheiro do setor de eletrônica Aos 26 anos de idade, Vannevar Bush concluiu seu doutorado em Engenharia Elétrica no MIT O Instituto de Tecnologia do Massachusetts Em abril de 1916 E já dono de uma série de patentes industriais Em 1922 ele abriu uma pequena empresa de soluções tecnológicas para refrigeração A American Appliance Company Todavia, rapidamente o trabalho da empresa se voltaria para a eletrônica Com seu primeiro produto sendo um tubo regulador de voltagem gasoso Para uso em aparelhos de rádio Que foi batizado de Raytheon Ou Raio dos Deuses Com o tremendo sucesso comercial do tubo A empresa mudou de nome em 1925 Tornando-se a Raytheon Manufacturing Company Já como reitor da Escola de Engenharia do MIT Bush foi apontado para a chefia do NACA O Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica Em 1938 Tornando-se rapidamente homem de confiança do presidente Roosevelt Que nomeou-o como o primeiro conselheiro científico da Casa Branca Em 1940 Nesta posição, Bush iniciou uma vasta coordenação de esforços Entre as academias e laboratórios norte-americanos Com sua indústria de defesa Defendendo a máxima de que a pesquisa científica era essencial Para a segurança nacional e saúde econômica da nação Bush foi o grande coordenador político Que conseguiu angariar os cérebros e fundos necessários para a condução do projeto Manhattan Que levou à construção da primeira bomba atômica em 1945 Ao mesmo tempo, a Raytheon ganhou um imenso contrato do governo para a produção em massa dos Magnetrons Foi nesse cenário que o país viu o início da emergência na península coreana em junho de 1950 A Coreia do Norte invadira a Coreia do Sul Resultando num rápido colapso das forças do sul na direção de Pusan Após a chegada dos contingentes norte-americanos ao local, todavia Os norte-coreanos foram rapidamente expulsos de volta para a metade norte da península E de lá os americanos continuaram a persegui-los A intervenção chinesa em outubro e a subsequente batalha do reservatório de Shozin Resultaram no dramático cerco de 30 mil soldados americanos Incluindo a primeira divisão de fuzileiros navais Após duas tensas semanas de combate As tropas da ONU conseguiram escapar dos chineses Após sofrerem duras baixas Ao ver-se sem reservas para emprego imediato na Coreia durante a crise O presidente Harry Truman então decidiu que o exército dos Estados Unidos Deveria ser permanentemente uma força de alcance global Com uma grande reserva móvel sempre pronta em território nacional E uma vasta rede de bases logísticas ao redor do mundo Para permitir seu pleno deslocamento pelo globo Assim foi cimentada a estrutura militar norte-americana que existe ainda hoje Tomando proveito dessa legislação e da rivalidade no interior do Pentágono As forças armadas usaram-se de diversos momentos durante a Guerra Fria Para expandir seus próprios orçamentos Como quando o exército ressentiu-se da perda do seu arsenal nuclear Com a criação da Força Aérea E insistiu na criação da artilharia nuclear Resultando no canhão atômico M-65 Apelidado de Atomic N Testado em 1953 Ou quando a Força Aérea usou uma análise errônea da inteligência militar Para propagar o Bomber Gap A crença de que a União Soviética teria uma larga vantagem Em números de bombardeiros nucleares a jato Miacichev M-4 Para demandar a fabricação de uma monstruosa frota de quase 3 mil bombardeiros nucleares B-47 e B-52 Além do avião espião U-2 e eventualmente seu substituto O ultratecnológico SR-71 Blackbird Já a imensa expansão da Marinha dos Estados Unidos no começo dos anos 80 Foi planejada diretamente pela Casa Branca do presidente Ronald Reagan Como uma medida para sufocar a União Soviética numa nova corrida armamentista Que incluía a reativação e modernização dos antigos couraçados classe Iowa da Segunda Guerra Mundial O fim da Guerra Fria em 1991 deu início a um raro período de redução do orçamento norte-americano de defesa Durante os anos 90 Mas seus números novamente voltaram a subir de forma pujante Após os eventos de 11 de setembro de 2001 e o início da Guerra ao Terror Atualmente, os Estados Unidos continuam liderando em contextos o ranking dos maiores orçamentos de defesa do mundo Tendo atingido 916 bilhões de dólares em 2023 Número maior que a soma dos nove países seguintes na lista Mas como é que o país consegue investir tanto em suas forças armadas? Como a defesa é uma das funções fundamentais do Estado Esta é fundamentalmente financiada pelos impostos coletados Nenhum outro ator do setor privado consegue na prática substituir o Estado como financiador da defesa Seja por razões de volume de caixa ou por confiança Sendo assim, é necessário pesar os impactos do investimento em defesa ante os outros interesses nacionais Como há um limite para o dinheiro, investir em defesa significa investir menos em setores como educação, saúde e infraestrutura E qualquer gasto governamental que exceda suas receitas resulta em aumento da dívida pública Quanto maior a dívida, maiores os juros e os custos de empréstimo Contudo, os Estados Unidos gozam de ampla confiança e condições generosas por instituições financeiras, domésticas e estrangeiras O que diminui a pressão sobre o Congresso para questionar o sempre crescente orçamento do Pentágono Essa situação é bastante diferente em nações ainda em desenvolvimento como o Brasil Onde investimentos em outros setores são geralmente considerados bem mais importantes do que na defesa O exemplo máximo do que pode ocorrer com o continuado alto investimento em defesa num país pobre É a Coreia do Norte, que possui vastas forças armadas, mas padrões de vida baixíssimos para a população Em comparação, o inigualável orçamento militar dos Estados Unidos representa apenas 3% do seu produto interno bruto Com seu vasto complexo industrial de defesa que nasceu na Segunda Guerra Mundial O alto investimento militar nos Estados Unidos acaba estimulando a economia nacional Criando milhões de empregos diretos e indiretos Financiando a pesquisa em laboratórios e universidades, bem como em todo o setor de serviços Além de fornecer condições operacionais para a tropa O investimento em defesa cria uma gigantesca infraestrutura econômica de suporte ao pessoal do serviço ativo Favorecendo particularmente o setor privado como consequência Num leque que vai da fabricação de armas até a abertura de restaurantes nas cercanias das bases militares Efeito semelhante acaba sendo observado na economia de países que cediam bases norte-americanas pelo mundo Sua instalação e operação continuada gera um aumento de prosperidade no setor de serviços ao seu redor Que atende os militares em suas diversas necessidades Enquanto críticos dos gastos em defesa dizem que talentos e capacidades técnicas são retiradas do âmbito civil para servir os militares Normalmente a interação entre esses setores é muito mais dinâmica Enquanto os projetos militares geralmente envolvem pesquisa avançada e insumos raros e caríssimos Além de vasto investimento em infraestrutura Muitas dessas tecnologias acabam passando pelo processo de spillover ou transbordamento tecnológico Isto é, a transformação de uma tecnologia militar em aplicações civis de alto valor no mercado Um grande exemplo disso é a própria internet Criada a partir de um programa militar norte-americano do auge da Guerra Fria Podemos citar também a tecnologia de micro-ondas Que a Raytheon descobriu logo depois da guerra Que também podia aquecer alimentos Bem como a rede de satélites de posicionamento global O sistema GPS Que após ser usado com imenso sucesso durante a Guerra do Golfo de 1991 Foi aberto para uso civil E hoje é um item usado de forma cotidiana por inúmeras aplicações digitais O mesmo pode ser dito sobre um imenso número de outras tecnologias e produtos menos conhecidos No setor de software, têxtil, aeronáutico, automotivo, saúde, alimentício e muitos outros Assim sendo, o investimento governamental em defesa nos Estados Unidos Contribui em grande medida para manter o país na vanguarda tecnológica mundial E ampliar consideravelmente a vantagem mercadológica de suas empresas em inúmeros setores Após o fim da Guerra Fria, houve uma retração do número de fornecedores do Pentágono Devido à redução nos gastos com defesa O que levou ao intenso período de aquisições e fusões no setor nos anos 90 Criando os imensos conglomerados de defesa que conhecemos hoje Como a fusão Lockheed Martin e a absorção da McDonnell Douglas pela Boeing A criação desses imensos conglomerados acabou gerando também uma imensa rede de fornecedores para cada um Que tais empresas estrategicamente dispersam pelo território norte-americano Para gerar dependência política junto ao eleitorado de todos os congressistas no Capitólio E isso significa que os parlamentares norte-americanos se sentem pressionados a manter essas cadeias em funcionamento Sob pena de perder votos em seus distritos eleitorais E não costumam propor e discutir grandes cortes no orçamento do setor de defesa As grandes alianças que os Estados Unidos estabeleceram ao redor do mundo Com destaque para a OTAN Mas também com programas como o FMS, o Foreign Military Sales Ou vendas militares para o exterior Que favorecem nações que mantêm boas relações com o país Com oportunidades de adquirir material militar usado a preços baixos Contribuem para manter sua indústria de defesa sempre alimentada Também com vastas injeções de capital externo Que por si favorecem o ciclo de contratações e capacitação tecnológica Hoje, a principal preocupação do Pentágono é a possibilidade de conflito armado direto contra a China País que também vem investindo pesadamente em seu setor de defesa E conseguiu construir uma numerosa marinha de guerra Bem como construiu bases operacionais em ilhas ao longo do sudeste asiático Recentemente, Washington teve que realizar uma aprofundada investigação nos seus conglomerados de defesa Que empregam várias pessoas suspeitas de vender segredos tecnológicos militares para os chineses Um feito punido com crescente severidade no atual contexto de tensão montante Que certamente levará a aumentos ainda maiores no orçamento do Pentágono Previsto para em breve bater a marca de 1 trilhão de dólares Em abril de 2025, a Sala de Guerra vai te levar numa jornada inesquecível Para marcar os 80 anos do começo da Era Atômica Siga os passos de Robert Oppenheimer no deserto do Novo México Visite o Marco Zero do Teste Trinity E se prepare para voar num bombardeiro B-29 Tudo isso e muito mais na Missão Átomo 2025 da Sala de Guerra Acesse o link na descrição porque as vagas são limitadas Assista agora a uma entrevista exclusiva com o as da caça noturna da Luftwaffe Major Martin Dreves Ganhador das Folhas de Carvalho para a Cruz do Cavaleiro Após atingir 52 abates na Segunda Guerra Mundial Conheça sua carreira e sua vida pessoal através de suas próprias palavras Neste vídeo disponível apenas para membros Premium da Sala de Guerra Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos Considere colaborar conosco Você pode nos ajudar mandando um pix pra gente Ou então na nossa campanha lá no Apoia-se Onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp E ter seu nome exibido aqui nos vídeos O link está bem aqui na descrição Bom, se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar ele com seus amigos Também dá um joinha pra gente E se inscreve aí na Sala de Guerra Pra não perder mais nada Eu vou ficando por aqui E agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço Da Sala de Guerra Da Sala de Guerra